Hoje vamos fazer uma rosquinha que é o maior sucesso. Serve para o seu café da manhã e o seu lanche da tarde. Bora pra receita! Em uma tigela eu vou adicionar 2 xícaras de leite, 1 colher de sopa de fermento biológico e 1 colher e meia de manteiga. Pode usar margarina também. 2 ovos. Agora é só mexer para ficar uma mistura bem homogênea. Enquanto eu faço isso, já vai deixando aí abaixo o lugar que nos assiste. Adicionei aqui meia colher de chá de sal e baunilha a gosto. 1 xícara de açúcar e 2 xícaras de trigo. Só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo. Então lembre de deixar o seu feedback aí abaixo, viu? Esquece não! Já já irei te responder. Eu vou sovar aqui a minha massa por aproximadamente 5 minutinhos e reservar. Deixarei descansando até dobrar de volume. Vou sovar por mais 5 minutinhos e modelar as nossas rosquinhas. E com o auxílio aqui de uma faca, eu vou separar em partes parecidas. Se você gosta de receitas desse tipo, marque dois amigos para conhecê-la com você. Vai lá na nossa página e dê uma olhadinha nos nossos vídeos. Com a certeza vai gostar muito. Lá encontrará receitas para todos os gostos. Com o auxílio das minhas mãos, eu faço uma bolinha e furo com a tampinha de uma garrafa pet. Eu pressiono a tampinha e fica mais ou menos assim. Faço isso com todas as minhas rosquinhas. Se você gostou dessa receitinha, nos ajude a levá-la para mais pessoas. Essa ação nos ajuda muito. Eu as viro aqui somente quando dourar o outro lado. Vocês não fazem ideia de como fica gostosa essa receita. Fica uma rosquinha super macia. Façam na casa de vocês e volte para me contar o que achou. Agora é só passar no açúcar refinado se desejar. Façam essa receitinha e lembre de voltar para me contar o que achou. Que Deus abençoe você e abençoe sua vida. Até o próximo vídeo!